Bom, meu nome é Bruno Guedes, eu sou da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, estou hoje aqui como chefe de gabinete, representando o nosso superintendente, e para a gente é um grande prazer estar aqui presente no 9º Encontro Internacional da Rede Water Lab do Bacit. Acho que o ponto principal que eu queria ressaltar aqui, além da importância do próprio fórum, devido ao próprio tema com o qual ele está sendo conversado, é que a Sudene, após sua recriação agora em 2007, depois da extinção da Língua e agora a recriação de 2007, o seu foco principal está exatamente nas articulações políticas e na participação em todos os convênios e financiamento de alguns projetos voltados para essa área da água. Ademais, como premissa principal da própria recriação da Sudene, está a execução do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Esse plano é um plano que foi o motivo principal da recriação da Sudene, a elaboração dele é feita em paralelo ao PPA, então, na verdade, o próprio ex-reveniente se transforma em lei, onde ele determina as ações prioritárias do PPA e ele direciona não só as ações orçamentárias do governo, mas de outras instituições financeiras, no intuito de apoiar essas áreas de atuação que a Sudene tem. Hoje, a Sudene, ela abrange nove estados do Nordeste, mais Norte do Minas e Espírito Santo. E a título de curiosidade, 63% dessa área está no semiárido. E 45% da população dessa região está nesse semiárido, então ela se transforma no semiárido mais populoso do mundo. Então, apesar de nós termos semiárido em várias outras áreas do mundo, mas nenhum com essa população. Então, posto isso, o PRDNE está focado em um monte de lugares em torno dos recursos hídricos. Nós, a Sudene, enquanto isso, estamos com alguns projetos em andamento, incluindo recursos financeiros para a atuação do governo sobre reuso da água. Estamos atuando junto às universidades com o intuito de financiar projetos que envolvam ciência e tecnologia para o semiárido. Então, assim, o mais importante que eu queria deixar em recado para todos é que a Sudene está atuando na região. A proposta dela e o projeto dela de retomada, de recriação, está em andamento. Então, nos colocamos à disposição, não só aos membros da rede, mas também a todas as pessoas que têm interesse em investir na região, entender a região e atuar na região, usem a Sudene. Nós hoje estamos com a nossa sede em Recife, nosso endereço é sudene.gov.br, e nós estamos à disposição para apoiar em qualquer premissa, desde uma simples visita para entender como é que a estrutura funciona, até a emissão de projetos e viabilização de negócios na região. E para os integrantes da rede, sejam super bem-vindos à Sudene. Nosso papel é apoiar esse tema, que para mim acho que não tem discussão, é um tema que é unânime e a importância da água, e que nós devemos, como obrigação, colocar em prática projetos que efetivamente atuem de maneira rápida e objetiva na obtenção desse tema e na resolução de problemas. Muito obrigado, forte abraço a todos e bom encontro.